A proposta foi apresentada em uma reunião conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, a superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, a desembargadora Valéria Queiroz, e o defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares. A ideia foi discutir a possibilidade de implementar uma defensoria pública para atuar nas várias cíveis e da família em defesa de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. O que acontece até o presente momento, não em todas as comarcas, mas na maioria das comarcas de todo o Brasil, é a criança e o adolescente que estão tendo seus direitos violados, que estão sendo abusadas, elas serem afastadas do lar, colocadas em abrigo, ou seja, se livra do problema, é mais fácil colocar no abrigo do que o município ser acionado pelos órgãos competentes, Poder Judiciário, Ministério Público, para suprir ou dissolver aquela violação que está acontecendo. Porque o estatuto é muito claro no artigo 23, nenhuma criança pode ser afastada do seu lar por pobreza. Então o município é obrigado a dar toda a assistência social, material, econômica para essa família. E na prática isso não acontece. Há mais de 30 anos, desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, já se previa uma atuação jurídica individualizada para esse público. Em 2017, com a criação da Lei do Depoimento Especial, que alterou o ECA, estabeleceu como obrigatório um defensor público para atender criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Coinge, determinou a implantação de uma defensoria pública da criança. Será o primeiro Estado do país a instalar esse serviço. E a lei, a Constituição nossa maior, fala que toda a pessoa tem direito a uma defesa. Então toda criança, principalmente na área de família, quando tem alienação parental, briga de pai com mãe, ela precisa de um defensor para ela, para defender os direitos dela. Como também aquelas crianças que são institucionalizadas como objetos e que não têm direito à defesa. Então é muito importante a criança e o adolescente ser tratado com dignidade, como ser humano. A criação desse serviço será um marco histórico, principalmente nesta época de pandemia. Quando a gente vê que não está tendo as aulas presenciais, não está tendo esse contato por porta da educação, da saúde, fica mais difícil que as crianças tenham acesso, voz, para serem ouvidos e ver aquilo que está acontecendo em termos de violência. Então, sobretudo, com a questão da pandemia, aumenta ainda mais o nosso desafio de, como instituição pública, de responsáveis por proteção da criança e do adolescente, de trazer formas de atender essas crianças e, sobretudo, ter conhecimento dessa violência.